Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma atividade muito legal, aonde nós vamos plantar florzinhas no nosso vasinho. Mas antes eu vou dar um recadinho para o papai, para a mamãe ou para o adulto que estiver com você. Vocês vão precisar pegar lá na página 27, 28, 29 e 30 as florzinhas que nós vamos recortar para colar nos nossos vasinhos, ok? Para recortar a gente vai precisar de tesoura, a cola para colar e um lápis para escrever o seu nome. Eu vou usar a minha caneta, você usa o seu lápis, ok? Hoje nós vamos fazer o número zero. Hoje nós não vamos cortar as florzinhas. Hoje nós vamos fazer o número zero. O número zero não tem nada. Quando você tem um vaso com zero flor, você não tem nenhuma flor no vaso, ele está vazio, não é verdade? Então a gente não vai colar a florzinha no vasinho de hoje. O vasinho de hoje veio só explicar para vocês que vocês precisariam cortar as florzinhas para as próximas atividades. Combinado? Então tá bom. Um beijo para vocês. Até a próxima atividade. Tchauzinho!